O que é isso mano, Orchidus Overlook, Overlook, não sei, acho que é louco Gente começando mais um novo vídeo de Ys 8 apresentado por mim no Tropical End, vai deixar um like, aperta o botão de inscrição para mais Detonado Sim, sim E aí 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 com o meu conjunto final viu brother, olha só oi Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá por aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Voltando! Vamos lá! Vamos lá por aqui! Tentando essa pera! Vamos lá! Vamos lá! Aham! O que é isso? Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo